está começando metem no nariz com tinim mas ela imagrível vamos meter o nariz na liberdade das tartarugas das lulas e dos poucos porque eu fiquei sabendo de um negócio aconteceu um negócio aconteceu um negócio é notícia de última hora do oceano uma lula ficou presa num monte de plástico e o povo que era vizinho da lula não fez nada o povo estava meio quietinho assim lá com os braços tudo amarrado sabe eu acho que o povo acreditou na tartaruga o povo acreditou na tartaruga o povo é porque ela é verde né é verdade isso meio amarelo e tem o mar azul confunde tudo confunde tudo confunde ainda mais se tiver assim uma floresta de canudos pela frente isso aí fica difícil podia ter uma briga de canudos né uma briga de canudos só que o nosso canudo de hoje hoje em dia entra pelo nariz cara entra pelo nariz dos bichos e não tem nenhum conselheiro lá pra né pra ir dando umas dicas e tal a galera é aí mas aí ó a lula tá fazendo de tudo pra sair do plástico de tudo de tudo ela tá fazendo de tudo mas não sai sabe porquê sabe porquê que não sai porque a tartaruga tá atrapalhando é uma lula só é uma lula só é uma lula só não faz verão uma lula só ela não faz verão ainda mais no mar e cheio de lixo de saco prático precisa juntar os vários povos isso muitos os vários povos para dar uma força ali para aquela lula sozinha porque se o povo soubesse o valor que ele tem mas será que não aguentava desaforo de ninguém olha gostou gostei gostei mas será que é só uma lula gente é só uma lula 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 vale a pena juntar um monte de povo para libertar uma lula mas porquê que essa lula tá presa por causa do plástico por causa do prástico por causa das corporações vamos 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 estreitar aqui tá certo porque a gente para de sacando quem é que fabrica prástico é quem é que fabrica prástico trabalhadores mas quem é que lucra com esse plástico é quem é que faz são os trabalhos não é tá mas de quem que é de quem que são de quem que são de que essas empresas que faz os prásticos isso 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 aí sim é de quem lucra é e aí não deixa deixa as lulas ficarem soltas livresmente porque mete muito prástico no oceano e aí mesmo que a gente individualmente fale de usar os prásticos troque o canudo de prástico quando de vidro começa a reciclar ainda assim vai ter uma quantidade muito grande sendo produzida por causa do lucro e aí sempre a lula zinha e os povozinhos e as tartarugas vinha vai continuar se prendendo no saco os prásticos eu quero saber que é sendo preso vai eu quero fazer uma pergunta vai fazer uma pergunta o que essa lula fez para o povo eita isso é uma pergunta filosófica é porque me disseram que que essa lula ela cuidava assim lado como é que é aquele negócio no o oceano onde fica as lulas os povos é o ecossistema o ecossistema tá bom vamos colocar é chique demais ecossistema quando ele estava lá de tudo é abranger muito né essa lula fez um monte de coisa legal porque pra 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 que os povos ali só que o que que acontece os povo não se deu conta que essas fábricas que é quem tem o dinheiro começou a sujar o oceano o oceano atlântico o oceano pacífico que não tem nada de passividade nesse negócio aí os povos ficaram confortáveis enramou enredou amarrou amarrou os povos e a lula ficou presa eu vou contar uma história da lula tinha lula tinha um pouco de um pouco mas não tinha só um povo tinha muito o povo eram muito 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 mas sim os povos que era mais povo do que os outros povos são espécies diferentes tipo não é tudo igual mas só tem um que tinha tudo pouco é tudo do povo só que tem uma espécie diferente eles são coisas diferentes é tinha uns vermelhos os verdes é digamos assim os verdes amarelos aí esse povo é um grandão que os povos que eram grandão a tinha os povos grandão aí eles meio que fizeram assim uns acordos com esse lula aqui só que aí aproveitando o acordo desse povão aí ele pegava e jogava um pouco para o polvinho um pouco para o polvinho o polvinho começou a ficar mais gordinho começou a crescer só que só desenvolveu assim as gorduras porque a cabeça esqueceu algumas coisas é porque é necessário não crescer só o corpo se o povo tivesse indo para as escolas para as universidades talvez mas alguns estavam indo alguns estavam indo para a universidade tinha muitos povos que foram para a universidade aí esse povo não estava gostando muito não porque às vezes esse daqui ia que ralhava 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 e esses daqui tinha uns que queriam ir não conseguia não gente tinha tudo na mão que tinha nas mães né que eram muito mães né são muitas mães é tentados porque tinha um povo que achava que era tubarão mas na verdade ele era um pouco e tinha uma o povo que achava que aquele povo era tubarão também acreditou que era diferente só que loucura aí tem algum povo que quer virar tubarão sempre tem gente que quer virar tubarão aí tem um povo que só quer comer só quer ter onde morar só quer estudar só quer a saúde e relógio ele tava um relógio que é um relógio só quer relógio aí ficou muito confuso tudo isso ficou aquela história lá que você me interrompeu de dizer que não é pela lula se os povos se juntam e vão lá libertar essa lula eles vão e não é pela lula em si é pelo povo junto e pelo tudo que os povos podem fazer e aí e aí mas ela se esses vários povos se juntar nem mesmo tubarão aguenta com eles sabia é isso aí e assim termina o metendo o nariz de ouso ai eu queria dizer mais um negócio nesse sentido a lula ela é só um simbolo a gente vai fazer de novo não mas já foi não vamos fazer de novo não ele já tá cansado ela tá cansada ele trabalhou a gente inteira